A Máquina Continui Vamo acabar com aquele coitado daquele pescador Continui Ó, Daryl, estou me ouvindo porque é o Sample Deixo tudo aberto Mentira, eu não tinha deixado nada do Death Stranding Aí carregou o jogo Olha como fica louco o tubarão chado Cara Olha que parada marigna 0,7 litre V8 de injeito Pete tem um novo pão E da vista dela Há várias ferramentas Provavelmente não legais para uso civis O cara está com um torpedão Ele está meio puto Então o que? Ele está bem puto Pois é Ele está ficando Ele está ficando Ele está ficando O cara está puto O cara está puto O cara está muito puto Mas será que será suficiente Para endurecer o poder pré-histórico De um Mega Shark? Eu acho que você vai morrer Eu acho que você vai morrer Mas não tem Eu acho que você vai morrer E ele também Será? Só quase o tamanho do barco dele, cara Coitado Coitado mesmo Olá, garota Como você pode ver Eu não posso preparar hoje Eu vou te fixar na verdade Caralho, que que é isso? Ele tá de... Tinha uns campos de energia louco, você viu isso? Caralho Eu não sabia outros campos de energia Torpedo, nossa Ele veio pra ter matado Devei pra me matar mesmo aí Que que é isso? O cara tem um... Como é que eu faço pra derrotar ele então? Tá bom Vé, eu entendi Não, não entendi Não, isso não resolve meu problema Eu vou... Eu vou... Não sei como é que eu faço com ele agora Na moral Vai, que que é isso? Não sei... Quem tá doido de olhar pra vocês Não sei o que é a melhor Não sei o que é isso Porque tem tempo de olhar vocês na base Toque eles Não tem como fugir desses torpedos, né? Fome ele. Fome torpedos. Será que dá? Não, não dá. Tem você gospe lá no... No cara ou quem dera. Se der, já tinha feito, na moral. Bota a forma de peito. Ficou essa dor morta pra comer aqui. Quem dera? Tive o Wreck-T. Vou morrer. Achei que dava pra quebrar o negócio, mas não dá não. O jogo crashou. O jogo crashou. Aí é bom, hein? Aí é bom. Deu Forron dar oi na live. Forron, você veio assistir minha live, seu... Ora seu! Não deu 5 minutos de live, eu crachei o jogo. Não deu 5 minutos. É. Agora tem que carregar todos os cartinhos de novo. Deve ter alguma coisa que eu não percebi que dava pra fazer contra ele. Além de pular no barco que nem um louco. É. Se você pular no barco, você se foda. Se você vai por baixo, você toma... Choque. No ar você toma choque. Você toma um torpedo em qualquer lugar que você estiver. É, eu não sei qual que é o esquema pra derrotar ele. Eu também não. Achei o boss final do Devil May Cry 5 mais fácil do que o meu último boss. E se eu ver ele é o mesmo boss. Só que se lutar um bomba dentro com o Nero. O Nero fica muito quebrado. Não to usando o Nero fica... Broke. Eu tinha metade da vida do Nero. Cara, eu ainda to com o sonar por quê? Eu não devia estar com o sonar. Eu devia estar com algum negócio que dá boost na minha vida. Tá aí uma coisa idiota que eu percebi, né? Depois de... Sim. Já to com o tubarão mais papel aqui. De todos eles. Ainda por cima... Pô. Cadê? Cadê? Procurando a caverna. Não consigo entrar na caverna. E deve ter alguma coisa atrás de mim que eu não consigo ver. Ah, tá ali a caverna. É, mas eu... Ah, não. Tá certo. Já tá certo isso aqui. Só se eu colocasse o tubarão elétrico. Pra ferrar com o cara. Em vez do tubarão de veneno. Só que eu quero acabar com ele com o tubarão Shadow aqui. Shadow... Eu não quero... Eu não quero usar o elétrico. Muito... Muito clichê usar o elétrico, cara. O elétrico toma dano de intensidade? Eu não sei. Na real que eu não sei mesmo. Talvez você seja obrigado a usar o elétrico. Ah, não. Esse negócio não vai me obrigar. É, deixa eu já... Comeu o infeliz ali antes. Olá, menina. Como você pode ver... Eu não estou preparada hoje. Eu vou te dar de novo. Tanto isso significa muita coisa. Tentando comer o peixe ali não consigo. Eu não consigo não tomar dano do negócio. É incrível isso. Eu vou te dar de novo. Eu não sei se você não tem que perder essa luta aí, eu vi uma luta obrigatória pra eu perder Também não sei, mas vai que eu consigo vencer também Legal que eu tinha mordido um bicho, eu perdi ele no meio do caminho né Não sei Tem como fazer ele se acertar, não tem como fazer isso Talvez, só que o problema é que ele tem um range enorme ali nesse negócio e eu não consigo fazer nada O que? Não consigo fazer nada Dá pra morder um míssil? Sim Por que agora eu consegui morder um míssil antes que eu não conseguia? Você tem que ficar jogando um míssil contra ele mesmo Isso é retardado, mano O que é que na primeira vez que eu fiz que eu não dava? O que é que achou? O pior é que é bem capaz Isso, o que eu gosto é mesmo O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Ah legal, tem que ser certinho na direção dele Isso é muito bosta, cara Eu não vou alcançar né Não, não alcansei Pô, brincar de direcionar O negócio pegou em mim Pego na cara Pego na cara Ah tá, eu tenho que dar o... Flip ali pra... Fugar o míssil Vou matar difícil hein Alguém Alguém Daí você mete a bala no peixe O ruim é que daí tem essas cores do super mulhador me contendo Pior que tem que ser na direção certa, né? Porque ele perde completamente o lock-on Sim Mas é bom tosse O mecânico é difícil de voar, né? Ó, errei por pouco de novo, pela minésima vez Mas agora pegou A gente veio o poder, e agora? E aí o PT? E o PT? E aí o PT? Eu não sei que tá muito assim Ó o tubarão puto Eita, o que que é isso? Reinforcements in common Defiante Hunterbolts Ah, eu tenho que defi... Ah... Eu tenho que dar defeat obrigatoriamente nos barcos agora Ele sempre apagou o inteiro pra te matar Será que o que é engraçado? Eles não tem nível alto nesse barco E aí Explode essa f***** Hora de comer esses coitados agora Porém, cadê o PT? Ah, tá lá longe É que eu acho que o PT Se o PT tá com raiva no meu torpedo Ô, torpedo de novo? De novo essa p*****, cara Sim, eu tenho que desligar de novo, ó Esse mito é um viado mesmo, hein? Se não é que ele está com raiva de você, você está com raiva dele. Não é culpa minha que ele é o baitolinha! Sacanagem! Nossa! Nossa! Cara, você já pensou numa coisa? O cara está sendo destruído por um peixe. Cara, é um peixe mutante. Bastante gente. Tá, é um peixe mutante, uma continuação de um peixe, cara. Peixe mutante psicopata, inclusive. Não é qualquer peixe mutante. Opa! Olha lá! É agora! Acho que ele vai precisar de um barco maior. Ele vai precisar de um barco maior. Acho que nem um... Um barco de guerra gigante mesmo. Se ganhar um 400 milímetros, não para mais o tubarão, cara. Agora é fodeu. Agora é outra perna? Agora é outra perna? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Há uma leitura que há uma leitura para ser cumprida aqui. Algo sobre como a aumentada comodificação do mundo natural tem colocado humanos em uma colisão de colisão com um apocalipse ambiental. Mas... Isto é um show básico de cable. Onde as pessoas se conectam para assistir os cumpridos matarem pessoas. E as pessoas matarem cumpridos. Então, até a próxima temporada de pesquisa, Isto é o Man... Portanto, Sede... Mas sede, porque achei que ia ter alguma coisa legal no fim. Não... 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 Eu achei que era isso, e eu acertei. Eu nem peguei o fim do tubarão elétrico. Ele vai deletar teu save. Eu não sei se ele vai deletar. Se ele deletar meu save, vai ser muita pauna com isso. Faltou fazer três bounties no jogo ainda. Pô, é isso aí, velho. Mano. Ah. Eu acabo com a minha história, eu continuo com a Twitch, crescer e evoluir. Jossum. Apenas você pode descobrir o milagre do amor de self-meu. Completo, Erson. É, no final das contas você morreu, velho. Eu morri, mas eu tô vivo, eu tô vivo, mas eu morri. Eu ainda não sei como é que abre essas porra desses portão aqui. Caviar, que gate, sei lá, velho. Ah, esse foi o final do jogo. É, esse foi o final do jogo, e agora tudo que me falta é lutar contra mais barqueiros. Certo. Então quer dizer que o Tobarão Mutante foi feito só pra perder que nem um... Poxa, cara. O oceano é uma source de vida, inspiração e renúncia eternamente. Mas, provavelmente, existe para ser explotado e modificado por núcleos. Olha os carinhas. Os barqueiros aí. Agora tudo que me resta é atacar barqueiros. Não, não. Não, não. Não, não. Fui desmalar toda a marinha dos caras agora, só de raiva. Que tipo de final BOSTA foi esse, seus P0TA? Aquele final aqui deixa aberto para uma continuação. Cara, como que você imagina que ia ter de motivação nisso aqui? Tubarão polho, laser? Ah, eles podiam fazer tubarão que luta contra a Maria do Estado do Nascimento, um palco gigante mesmo. Ovo gigante, luta gigante. Vai do filhote até o Kaiju. Kaiju, Kaiju Shark. É, o Last Boss é o Pit de novo vivo, o controle dele vivo, e eles são uma porra de um Jagger gigante. Isso vai ser possível? Eu não sei, eu acho que o Pit correu. Não sei cara, mas eu acho que o Pit morreu. Eu acho que o Pit e o Tubarão morreram. Sei lá cara, isso aqui é o Tubarão Jesus, eu ainda estou aqui comendo gente. É, mas isso aí é de repertoção que eu consegui comer. Não, dá uma de Nier, né? Ah, beleza, você descobriu o último final que você pode fazer. Beleza, então o save decretado, se fode aí. Até que você fez aquele final que tipo, 10% dos players chegaram até lá porque eles tiveram a paciência de fazer aquilo. Se fode aí. Você pode fazer um backup do seu save, né? E colocar de novo depois no lugar. Que foda-se. É, o Nier naquela agonia, né? É. Ah cara, é todo mundo robô naquela porra. Todo mundo é um robô. Tão mais de novo, assim. Nier na minha mão, vocês estão tudo fodido. 50% dos players zeraram o dano do meu salão do meu salão do meu salão do meu salão. Infernal, quer dizer que a maior parte dos players é o Luiz Não, Luiz é melhor do que do normal! What? What? Será que eu posso falar? Por quê? E no Warframe, menos de 1% dos players chegam no rank que eu cheguei Ou seja, eu sou o melhor que o outro Não era pra ter mais barcos aqui e tal Eu simplesmente acho que eu destruí todo mundo Para ver que essa área é a imunidade da imunidade da Hidrosfera Para suportar o crescimento de locais humanizados através das ilhas 5 Porra, não estou conseguindo comer o barco aqui com os caras dentro Eu vou escolher os dentes e acompanhar Beleza E eu não estou nem a fim de pegar o último negócio, cara Pra mim esse jogo que já deu Amanhã pra mim, amanhã se quiser jogar Far Cry 5 ou jogar? Eu aceito o convite, eu acho Beleza Olha isso Fala É verdade Fala 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 Vamos lá.